Ah, mano, NA, velho, desculpa, tomou um banzinho Vamos fazer concentrado pra tentar extrair o máximo da gameplay Nem ficou a build certa de bruma Meu pet nem tá aqui, mano, mas tem uma zica quando o pet não vem Ele bateu ainda, o bicho sumiu lá É Não, até eu consegui trazer meu pet, fi Nem bati, o bicho sumiu, velho Olha o DK Blood batendo Se ele for forte, ele bate mais que nós, eu te mostrei, né? Meu Deus, não tem pack pra bater, não Tem 20 segundos de burst ainda, isso é muito ruim pra mim Por que, como assim? Ah, porque você deu o burst ali Eu não consigo resetar o meu burst, os bicho morrem antes da hora Ué É, não tem... Eita, não tem pancadão! Ah, é só entrar aqui na bolinha e ser feliz. Eu vou ali abrir o negócio já. Ah, não dá, né? Der. É, tem que matar o... É que esse povo aqui nunca faz, né? Tudo que se mata. Olha, ele ativou a skill dele do Pacto, o tanto que esse moleque vai bater agora. Mas, por exemplo, eu não sei como é que é o DK, mas eu sei que o... Por exemplo, o Loki, quando ele pega as quatro peças, ele é da água pro vinho. Sério? Mas tem que ser as quatro. É, não, ele é o mais forte da expansão. Pode abrir, pode abrir, pode abrir. O Loki destro é o mais forte da expansão, mas sem isso também ele não é nada. Bota fé. Qual que eu pego mesmo? Não é o roxo não, né? Verdinho, verdinho. Roxo é de tanque. Ok, boa noite, Bia Giordano. Como é que você tá? Tudo bem? Seria bem-vindo aí. Vamos lá, o seu dano tá igual o nosso. Oh, tá começando a ficar bom, mano, aí, ó. Opa, Túlio. E aí, mano, como é que você tá? O DK Blood, ele é muito... O DK Blood, não. O seu DK, ele é muito forte no single. Em boss, ele brilha. Esse coisa aqui? É. Mano, no single que eu sinto o drama com medo? Ah, mas eu te falei, o jogo muda com o tier 7, aí, depois da W, eu não sei jogar de DK. Mas assim, quando eu tô jogando com os cara, é difícil bater o dano sim, meu Deus. Ah, será que compensa o low-style esse boss daí do começo, velho? Você... Não, não. Só depois que mata a primeira corrente, eu acho. Tá muito forte, velho. Ih, se bem que eu tô sem minha... Eu não consigo resetar meu burst, eu tô sem. Puxei a água do boss aqui, velho. Quem que é o tanque? O boss tá me estancando aqui. O tanque é o Pug, hein? É o Pug Nelson. Não sei se o cara vai botar o Totem. Nossa, eu não vou ter burst pro boss. Você acredita nisso? Nossa, tomei. É, ele pôs o Totem. Ufa. Tem que matar a árvore aqui primeiro ou só... Aí. Ela já ia morrer. Ela morre com 20. É 20%. Nossa, aí, ó. O single target meu não vira, velho. Parece. É porque eu tô sem os bagulhos também. Depende da build também. Eu não sei quanto é o certo, não. Vira na árvore agora. A árvore de novo, senão fica igual hoje cedo, né, mano? É, é. Hoje cedo, né, ficou uns 5 horas batendo os bichos aqui. Vixão, tá em Totem, eu chamo. Nem vi. Nossa, quase que eu tomei um frontal ali. Ah, no boss é bom que pelo menos eu consigo ficar resetando meu burst. Nossa, a árvore não vai, mano. Ô, chatão. Vai morrer agora, a árvore. Vai morrer agora. Só não tem nada pra usar no boss. Não, meu. Rotação acabou já. Chama, mata. Chama, mata. Mas... Ai, dá até dor na mão, véi. E aí, e você? Tudo jóia, graças a Deus. É, sabe qual lock tá mais forte o Steer? Forte sem o Steer. Sem o Steer, cê sabe, Jenei? Ah, sem o Steer. Sem o Steer é meio embaçado, né, mano? Nossa, tá 274 de level. Ave Maria. 274. Ave, credo. Muito forte. Tava ativando a sementinha ali. É, esse aqui não vai fazer mais dois não, viu, Rulio? É mais três. Vai é pra onze. Ô, burro. Aí tem que quebrar. Quebrar e fazer a dez. A não ser que os caras façam alguma maracutaia aqui. Aí mesmo, aí mesmo. Isso. É a única sem círculo. Cuidado pro frontal aí. Nossa senhora. Dá nem... Tempo. Ah, fechar. Cara, a câmera buga muito. Olha, flor. É o que tem... É o que tá... É aqui, ó. É esse aqui, ó. O cara saiu, eu não vi. O que é isso? O bicho morreu. Sumiu? O que aconteceu? Cara, é muito ruim boostar nesse pack, velho. Ó, falta 23 segundos ainda. Os caras tão muito pesados, velho. Isso é louco. É o... Eu acho que é o meu aqui. O único que tá sem... Nossa, pra mim é muito ruim que eu fico sem depois, velho. Eu acho que é esse aqui, guys. Tem que ir de cima ali. Eu não tô vendo. É o meu mesmo. Olha aqui. Era o seu? É. Tem alguém aí que tá com preguiça de fazer o negócio, né? Embaçado. Ai, derrubo. Nossa, curou. Nossa senhora, que tragédia isso aqui pra mim. Folha. Folha cheia. Um círculo, flor cheia. É o único que tá sem, tá cheia. Pode ir. Pode ir. Tão com medo da responsa. Eu vou. É isso mesmo. Ninguém engana você. Voltei, seu gostoso. Fala, bimba. E aí, mano? Alguém já podia ir fazendo lá, né? Esse aqui é facinho. O healer já podia ir fazendo, na boa, pra nós. Eu vou. Não, mas isso é melee, né? Isso eu não bate. Tem que ser o healer. Vai. Esse cara, do jeito que os caras estão batendo. Vamos lá, já vai fazendo. Que aí nós ganha tempo. Folha cheia. Folha cheia. Só tem dois aqui? Não. Aqui são um, dois, três. Quatro. O que que a gente entrou? Eu acho que é o que tá sem a bordinha. Meu Deus, o xamã caiu. É. Vou ver qual que é daqui de cima. Aqui é flor sem, é, vazia com bordinha. É o único que tá sem bordinha, eu acho. Eu ziquei, meu. O xamã caiu. Só porque eu tava fácil. Como funciona a mecânica disso? Mano, é, que são três diferenças. É a bordinha, se é o desenho, se é flor, o que que é. E o, e se ela tá preenchida ou não. O xamã morreu. Batei. Batei e interrompi. Precisa dele não, não dá conta, Rui. Porra, chama nóis, caralho. Batei uma aqui. É os bichinhos, rapaz. É os bichinhos, os bichinhos é forte. Tá soltando? Flor, flor. Deixa eu ver aqui. É, folha, folha sozinha. Tem mais alguma flor? É aqui comigo. É aqui comigo. Boa, 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 boa. Bateu mais dinheiro, Rui. Nice, é nois. Mas só porque eu burstei ali. Só esse momento, não tem mais nada agora pra usar. Bom momento, vai. Nossa, o outro já bateu 60k ali. Vai sobrar nada. Sobrou nada, véi. Eu tô burstado, faz rápido. Meu Deus, eu perdi... Eu perdi o burst do boss. Agora é na tela do boss, eu acho. É só ir reto no boss. Mas qual o que? Eu não vi que ele tinha voltado, senão eu não tinha burstado, não. Folha, folha, flor. Ih, vamos ver se aqui é uma folha também. É, é na folha ali, ó. Cadê a folha? Ah, tá aqui. Epa! Dentro dessa que ele falou. Eles vão ter um padrão comum. Que prazer, é. Eu tô sem burst agora pro boss. Eu não resetei. Ai, mano. Não tem uns afixos, não? Esse boss, que engraçado. Ô, recanto da bupera. Ih! Rapaziada, recebeu uma raid aqui no canal ainda. Meu Deus do céu, velho. Que alegria. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui fazendo uma pedrinha. Nossa. Katamushi, muito obrigado pelo seu follow, meu mano. Tamo junto. Seja bem-vindo. Galera, tamo fazendo aqui uma pedrinha. Uma pedrinha oito brumas. Esse charmeu aqui, ele tá meio cotoco ainda. Não reparem. A galera do meu canal já sabe que a minha gameplay é meio duvidosa, tá ligado? É duvidosa, não. É criminosa. Criminosa. Mas é de coração. Recanto, muito obrigado pelo follow. É a única cheia lá, ó. Lá longe. A única cheia? É. Uma flor cheia com círculo. Não é que o cara foi com o boss, não. Ele tá errado. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, velho. Tá doido. Eu... Eu puxei ainda o... O... O negócio aí no cara que tava batendo, velho. Sacanagem. Gente, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela raid. Pra quem não me conhece, eu sou o Huli. Eu jogo WoW faz um tempinho ainda. Mas eu nunca fui bom. Mas aí eu não sei por que a galera me assiste. Mas aí eu agradeço já também a galera que tava aqui no meu canal assistindo. Porque... Eu sei que é difícil o terror que vocês acompanham todos os dias. Mas, manos, obrigado mesmo. Valeu pela raid. Sejam bem-vindos aí. Foca na chavinha. É, não. Eu queria fazer... Virar 10 essa chave? Vai virar 11. Eu queria fazer o pá porque... Pra tentar fazer minha primeira 10. Eu não fiz 10 ainda. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu quase que eu puxei, mano. Era pra dar stun. Meu Deus. Fala vídeo sim. Muito obrigado pelo seu follow. Seja bem-vindo aí, mano. Tamo junto. Aquela hora você deu o grip nela? Não. Aquela hora eu dei... Eu tava com a habilidade do pacto ativa. E a habilidade do pacto puxa qualquer coisa que se move, né, mano? Não posso mesmo. Não posso mesmo. Tem que ter como tirar isso. É, não. É, Tim. Olha lá. O cara deu o... Nossa, eu preciso aumentar minha aceleração, véi. Tá muito triste. Olha isso. Uma de nós é diferente. Qual de neve? Única flor, única flor. Única flor. Essa vozinha dela, mano. Meu Deus. O inglês é fininha também. Sua filha é diferente. Ela fala assim. De quem? Da sua filha? Dela em inglês. Ah, tá. Entendi. Da minha filha também é assim. Foi, caralho. Boa noite. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos aí, viu? Tamo junto demais da conta. Espero que vocês tenham tido uma ótima live lá. Depois eu vou retribuir a gentileza. Vou ativar a batata aqui. Ô, droga. Meu negocinho de Night Fae fez o olho lá pra frente. Night Fae. Vixi, eu chego... Enquanto eu tô ativando a batata, eu chego aqui. O bicho tá morto, já. Ah, eu chamo batendo. É um desaforo pra humanidade, né, mano? Meu sonho é... Rotaro. Galera, o Rotaro que tá com a gente aqui, que ele tá batendo infinitamente absurdos, ele tem canal no YouTube, tá? Como é que chama o canal lá, ou, Rotaro? Eu acho que tá como o nome dele, tipo, João... É Rotaro, né? Ok. Nossa senhora. Agora eu brilhei. Aqui, quem abrir primeiro nos bichos é que faz a boa, né? Consigo stunar, não consigo fazer nada com esse bicho. Ele é só interrupte esse aqui. Se o TheCast fizesse umas big pulls, nós tínhamos acabado até mais rápido. Só que eu acho que ele tem medo do Healer não aguentar. Pode ser. Caso tá instilhaçante, né? Pode ser. O Healer tá sem mana lá, coitada. Interrompeu, meu? Cuidado pra não voar. Caralho, achando que eu tô batendo o mundo. Telaga, telaga. Eu já aprendi a minha lição, nem vou burstar aqui, não. Valeu, Recanto. Bom apetite aí. Bom descanso, né? 9 horas de live. Nossa, eu queria ter essa... Tem uma notícia ruim pra vocês. O quê? O Healer vai morrer. E nós deve ir junto. O maluco tá no mercy do Healer. Tá. Tadinho. Ele tá full sem mana? Tá full sem mana. Mandei um Healer mana ali. Pra ele não sair puxando o boss junto, né? Nossa, minha Orbe! Minha Orbe caiu no buraco. Minha Orbe caiu no buraco. Caiu no buraco? Minha Orbe na direita. Aí não, hein, mano. Aí não, hein, velho. Boa chavinha. Deixe meu lurkzão. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Boa noite. Tamo junto demais da conta. Valeu aí pela gentileza. Galera, quem ficou aí do Recanto? Tamo junto. Um beijo pra vocês. Obrigado por ter ficado aí. Fala quem tá aí, mano. Não gosta que o quê? O Tanque tá bravo. Que você mandou ele olhar a mana do Healer. Tô vendo. Ele falou? I'm watching. I'm watching. Eu watching é mais, tipo assim, tô observando. Eu tô vendo. Eu tô vigiando, né? É, tipo, é isso. Vigiando. Qual é a palavra melhor? É. É. Eu tô vendo? Esse boss aqui é pra durar quanto tempo? Um minuto? Acabou minha aceleração já Ai... Chua agora Eu sinto que moro Tu não é filho da vida Seu gestos são fáceis Se eu me derrubar O... Manifesta, menina pronta. Outra vez que cada vez dentro do seu. Às vezes não é essa a build que usa, não sei qual que é a do DK. É, também tem que dar uma olhada mesmo. Esse orb do mage vai sempre pra onde ele quer. O orb tem vida própria, né, mano? Não, é esse aqui do que eu tô tacando. Eu tô tacando onde eu quero. Agora, quando eu uso lá o outro lendário, ele vai quando ele quer mesmo. Machado dos sonhos, ali é o machadão dos sonhos. Quem que pegou? O DK. Duny! Duny! Gosta de... Precisa de axé? Axé? Foi pra qual, pedra? Yeah, o Az... Nossa Senhora! Ah, nossa, que tragédia. Ele falou que o dele era 226, de boas. Ai, que bad, velho. Foi pra onde a... Olha... Vamos ver se vai ser de boas ou vai ser o Capiroto fazer. Ahn... Ó, mano... Nossa... Cadê meu overall aqui? Não tô nem vendo. É esse da esquerda mesmo. Quando ele acaba ali de qualquer forma, ele faz o overall. 7.1 overall? Ai, uai. Uai, tá vindo, hein, Dinei. Deixa eu ver aqui, vem a pé. Tá bom, tá bom. Então... Ahn... Cara, mais 10... Profundeza 10. Você foi item level, Rony. Não é gameplay, foi item level. Eu tô mais forte, mate mais. Ele tá mais forte, ele bateu mais, ó, tá? Anban, Anban... João Junior B12. Mano, eu vou te dar o Anban aqui. O usuário não tá banido? Barra An... Barra An... É Anban? É isso mesmo, né? João Junior B12. B12. Não existe? Ixi. Falou que não existe. Ih, tá bloqueando o link no chat, mano. Ô, João, desculpa. Eu vou pegar o... Peraí, eu vou catar o canal do João aqui. Eu vou divulgar. Calma aí, João. O que você tá uma banha nessa própria live? Não, mas... Na, aí... Vou ser expulso do YouTube brasileiro. Deixa eu ver aqui, mano. Pode achar que eu mando, João. Rapidão. Ô, ô, Rotaru. Você joga de... De Elemental também? Porque eu gosto de Elemental. O canal dele chama... Eu falo que chama Rotaru? Rotaru aqui. Eu tava jogando de Elemental no passado. Aí, guys. Foi meu out. Quem quiser ver como é que esse xamãzão... Rotaciona aí essas paradas. Ah, mas você tá jogando de necro, né? Venture, não? Vamos fazer essa 10 hoje ou vamos deixar? Vamos. Onde que é? Até agora eu não sei onde que é. Profundeza. Ah, profundeza. Beleza. O xamã... O xamã e hansme, ele é... Venture e Necrolodge também. Só que... Cara, comparando... O necro tá... Tá super... Ah, é muito bom. Muito bom. É Andy.